It's been a long time, old one. Sabe qual é a criatura mística mais foda de todos os tempos, na minha opinião? É isso mesmo, os vampiros. Tá aí no título do vídeo do YouTube. Fácil. Criaturas noturnas, amaldiçoadas, que tomam o sangue das suas vítimas e vivem em castelos isolados por centenas de anos? Onde eu assino pra virar uma? Popularizados pelo famoso livro Drácula de Bram Stoker, os vampiros sempre tiveram muita presença em todo tipo de mídia. Temos o Nosferatu, Drácula e Lestat nos filmes, a Lucard nos jogos e animes, dezenas de livros, novelas e contos, outras coisas na literatura também, o RPG Vampiro à Máscara e por aí vai. Não tem como discutir. Vampiros são, com exceção desse aqui óbvio, fodas! Porém, com o passar dos anos, vampiros tiveram que sofrer mudanças pra não se tornarem obsoletos. E meu amigo, eu sinto pena deles por causa disso, viu? Vamos pegar o vampiro que popularizou os vampiros, Drácula de Bram Stoker. Analisando as suas características principais, podemos enxergar a imagem do clássico vampiro que todo mundo conhece. As fraquezas desse Drácula também são clássicas. Para finalizar, alguns detalhes que transformam este Drácula em um vampiro único são... 1. A luz do sol apenas o enfraquece, removendo grande parte dos seus poderes. No caso, a luz do sol não mata ele. 2. Precisa ser convidado a entrar em um estabelecimento, não podendo invadi-lo por conta própria. 3. Ele controla animais diversos, como lobos e morcegos. 4. Ele tem uma mente infantil não bem desenvolvida ainda. Muito bem. Esse foi o vampiro que popularizou os vampiros na mídia geral. Drácula é clássico, todo mundo conhece ele. Fim de história. Porém, depois que o conceito dessas horrendas criaturas da noite foi popularizado na mídia em geral, algumas coisas começaram a ficar... Esquisitas. A primeira delas faz sentido. Vampiros dormem de dia e saem por aí à noite. Ao contrário do já citado Drácula, que pode andar por aí, a luz do sol é fatal para os vampiros, transformando-os quase instantaneamente em pó. Até aí, beleza, tudo supimpa. Porém, em algum momento, prata também começou a afetar os vampiros. Por que prata? Isso não era a fraqueza dos lobisomens? Ela não faz sentido nenhum para os vampiros, em ser uma fraqueza para eles. Nenhum. Deixa ela para os vira-latas, porra. Lembram dos crucifixos? Pois é. Se um objeto, ou lugar, ou sombra, ou reflexo, ou sei lá, qualquer coisa, tiver a forma de um crucifixo, aparentemente também serve para assustar os coitadinhos dos vampiros. Que, cara, você pode acabar espantando um vampiro por acidente, e nem saber por quê. Uma das coisas mais idiotas que eu já li foi o fato que, segundo os antigos chineses, se um vampiro se deparasse com um saco aberto de arroz, ele teria que parar para contar todos os grãos do saco. Mas que diabo de criatura de bosta para para contar grãos de arroz? Como você vai manter o respeito de um ser da noite que chupa sangue, fazendo ele contar grãos de arroz? Manda ele contar quantos passos demora para chegar daqui até a casa do caralho, que é melhor. Outra merda que parece que funciona é a água corrente. Ou seja, um vampiro não vai conseguir cruzar um rio, tomar um banho, lavar o rosto de uma torneira, entre outros. Em vez de se transformar num morcego gigante, ele deveria se transformar num porco de chiqueiro, já que é mais apropriado. Vai caçar um vampiro, mas não tem nenhum dos objetos em mãos? Não se preocupe, meu caro. Um tiro comum, segundo alguns contos, também dá conta do recado. Você não precisa nem mais se preparar para matar essas galinhas noturnas, é só chamar a polícia que eles dão conta dela? Outra coisa que eu não entendo é o fato que os vampiros precisam dormir na sua terra natal. A maioria carrega caixões cheios da terra natal deles, dessa terra, o que só torna eles ainda mais patéticos aos meus olhos. Caralho, toda vez que você vai mudar de casa, você tem que sair por aí carregando um caixão cheio de barro velho com cheiro de fonte. Pelo amor de Deus! E para piorar, conforme os anos foram passando, os vampiros resolveram criar tretas, entre aspas, com todo tipo de criatura diferente. A gente já tem os clássicos humanos, te caçando a qualquer instante. Depois, temos os lobisomens, que te odeiam com toda a força do mundo. Não sei porquê, sendo sincero, sei que alguns filmes que nem Os Anjos da Noite têm essa treta, mas não sei de onde é que ela veio. Em versões mais modernas dos vampiros, animais também te detestam, já que você é um ser morto e a natureza não te reconhece por algum motivo. Múmias e fantasmas também odeiam os pobres coitados. Cara, se os vampiros fossem para uma escola, eles seriam aquele garotinho que sofre bullying de todo mundo, pelo visto. E, para finalizar, em algumas séries e filmes, se você mata o vampiro que saiu por aí transformando outras pessoas em vampiros, você automaticamente mata todas as pessoas transformadas também. Agora, deixa eu ver se eu entendi. Eles têm medo do sol, água, objetos religiosos, prata, estaca de madeira, espelhos, alhos, eles não podem atravessar água corrente, podem ser assustados por engano, todo mundo odeia eles, precisam dormir num caixão cheio de barro, podem ser mortos com tiros, facas, estacas, ou pelo fato do papaizinho deles morrer para alguém, e ainda precisam ficar contando arroz por aí? Esses pobres fodidos têm mais fraqueza do que qualquer outra criatura já inventada até hoje. Se eu fosse um vampiro, eu nem sequer levantaria do meu caixão por medo que o ar frio fosse me matar também. A conclusão que eu tenho disso tudo, ser vampiro é uma bela de uma merda. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Caralho! 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 Obrigado.